Silvio Santos volta a ser internado em São Paulo Aromutuka Notícias O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, voltou a ser internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo nesta quinta-feira, dia 1º de agosto. Ele já havia sido internado dias atrás após ser diagnosticado com H1N1. Segundo a assessoria de imprensa, a nova hospitalização ocorre para a realização de um exame. O Hospital Albert Einstein não se posicionou sobre a internação. Ao site Terra, a assessoria de imprensa informou que o apresentador está bem e retornou ao hospital para realizar exames de imagem, já que, embora os raios-x possam ser feitos em casa, os exames de imagem exigem a estrutura hospitalar. Cerca de duas semanas atrás, o SBT informou que Silvio foi internado devido a um quadro de H1N1. A apresentadora Michele Barros leu a nota ao vivo. O apresentador recebeu alta em 20 de julho, após tratamento para a doença.